Cuiabá vai se tornar mais uma vez a capital do sertanejo raiz. Nesta sexta-feira e também no sábado acontece a terceira edição do Encontro Nacional de Violeiros. O evento é promovido pelo Grupo Gazeta de Comunicação. Será um grande encontro no ginásio de esportes a esse Tocantins. Como nos anos anteriores, o encontro vai contar com nomes importantes do gênero musical, que representam diferentes gerações e estilos. O Encontro de Violeiros teve sua primeira edição no ano de 2014 e o sucesso foi tão grande que hoje o evento faz parte do calendário oficial do Grupo Gazeta de Comunicação, sempre reverenciando a tradição da cultura sertaneja e valorizando a música de raiz. Nós entendíamos, das vezes que fomos ver o Festival de Viola de Pochorel, que seria um evento pela magnitude, pela grandeza, pelo prestígio, que ele cairia muito bem na capital do estado de Mato Grosso. Por que isso? Nós somos o estado do agronegócio, nós temos raízes sertanejas, o povo de Mato Grosso gosta muito da moda de viola, o gosto musical cai em todas as camadas da sociedade e nós entendíamos que precisaríamos imitar Pochorel e trazer um evento dessa grandeza para Cuiabá. Em todos os shows que fazem parte da programação são utilizados apenas instrumentos típicos do gênero musical, como a viola e o violão, para que a essência do sertanejo não se perca. E a comemoração vai muito além da música. Durante o evento, o público pode conferir várias referências do estilo de vida sertanejo. Nós temos também as duplas e cantores regionais que vão se exibir também no Festival de Viola, sem falar na dança, na catira, na dança do sapateado, enfim. São muitas as atrações. Começamos aí às 7 da noite, vamos até 3, 4 da manhã. É uma grade de shows muito interessantes e todos eles gratuitos. A terceira edição do Encontro de Violeiros acontece nos dias 15 e 16 deste mês, no ginásio Aicin Tocantins, em Cuiabá, com atrações conhecidas e reverenciadas e uma estrutura para receber todo o público com conforto. O ginásio de esportes oferece todo o conforto, toda a condição para receber o público que lá comparecer. A gente acaba propiciando aqui pequenos comerciantes, pequenos empresários, ligados ao setor, também exponham seus produtos, ofereçam seus produtos. E é uma forma até de geração de emprego, de negócios e de renda, nesse período de dois dias, sexto e sábado, com um evento que recebe, normalmente recebe o público extraordinário. Pescava o peixe no Poço da Represa com vara de bambuim.